É, meus amigos, a seca chegou pra todo mundo. Sol forte, pasto seco e os animais se esforçam pra tentar encontrar a pouca grama verde que resta. Dificuldade para os bichos e também para as pessoas. Como é que tá a secura? Já tá sentindo na pele? Tá difícil? Como é que tá? Tudo seca, gritando. Tá muito difícil. E não pode ficar desperdiçando a água porque, senão depois, mais na frente fica pior, né? Divina Rita é comerciante. Por causa do poeirão, a vassoura de palha tem sido uma grande aliada nos últimos meses. A poeira você já viu, né? Tá feia mesmo. A terra fininha. Mas é o vento que traz, né? Se não fosse o vento, até que não tinha tanta poeira. Mas o vento é que traz a poeira. Tem varre todo dia? Todo dia, duas vezes. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, já são pouco mais de 100 dias sem chuva em Goiânia. E toda essa secura tem refletido no nível dos reservatórios de todo o estado. O reservatório do Rio Minha Ponte é responsável pelo abastecimento de quase 50% da capital e também de outras cidades da região metropolitana. Por causa da seca, o reservatório encontra-se hoje em nível crítico 1, que é quando a vazão da água está abaixo dos 5.500 litros por segundo. Num período chuvoso, em condições favoráveis, esse nível costuma ficar acima dos 12 mil litros por segundo. Isso tudo também é consequência do que nós tivemos aí das chuvas irregulares no ciclo chuvoso, mas do El Ninho, que atingiu o ano de 23 para o ano de 24. E com isso, tivemos, sim, chuvas irregulares, apesar que em alguns locais tivemos tempestades, mas não foi suficiente para fazer uma boa recarga hídrica. Observando de maneira geral, no estado de Goiás, todos os mananciais estão com seus níveis e vazões comprometidos, mais baixos. Então, realmente, uma situação que a população tem que ter, neste momento, fazer o uso consciente da água em todas as regiões do estado de Goiás. Ainda de acordo com o gerente do CIMEGO, apesar do avanço de uma frente fria para esse final de semana, a possibilidade de chuva é mínima. Ela só deve aparecer mesmo em meados de outubro. O estado também garante que, apesar do baixo nível do reservatório Meia-Ponte, por enquanto não existe risco de desabastecimento. Mas a regra é aquela que a gente já conhece bem. Temos que evitar as queimadas, temos também que preservar os nossos mananciais, temos aí, sim, uma questão de um nível crítico já no rio Meia-Ponte. Em outros rios também, eles estão um pouco mais baixos. Agora, temos aí também uma situação que vai agradar vários goianos e também os goianienses. Uma temperatura mais baixa no final de semana devido ao avanço desse ar polar.